Música Saudações, você está assistindo a DEC TV, esse é o programa Conexão Teológica e nós estamos numa série sobre virtudes, nós já começamos a falar, nós já falamos das virtudes teologais já começamos a falar das virtudes cardeais, hoje nós vamos falar sobre a fortaleza, essa virtude do corajoso o que a Bíblia diz sobre isso, o que os filósofos dizem sobre isso, nós estamos juntos para esse debate com o Edivaldo, com o pastor Gilberto, mais uma vez estamos juntos aí para debater esse tema só a título de introdução, a gente falou em outros programas, a virtude, sempre que a gente falar de virtude aqui seria nos moldes filosóficos mesmo, aquela disposição para praticar o bem que segundo alguns filósofos como Aristóteles, por exemplo, vem do hábito toda virtude é um hábito, assim como todo vício é um hábito e são opostos um do outro sobre fortaleza, o que você tem para comentar, o que fortaleza seria para nós? é bom estarmos aqui juntos novamente para direcionarmos as virtudes cardeais são direções que a gente vai à luz da palavra de Deus tendo para nós e para a gente poder nessa caminhada de fé diga ao fraco, eu sou forte eu acho que a fortaleza cristã está no seu reconhecimento da sua pequeninez no seu reconhecimento de dependência de Deus o segredo da fortaleza está quando eu estou fraco, aí eu estou forte porque quando eu penso que eu, Edivaldo, posso alguma coisa eu tiro toda a característica, todo o dom de Deus toda a virtude espiritual da minha vida e confio em mim mesmo, como diz os filósofos o Hércules, aquele filho de Zeus aquele homem forte, super-homem então, à luz da palavra de Deus nós não vemos super-homens e nem mulheres maravilhas essa fortaleza é algo que você adquire na convivência com Deus na fé, através da fé você adquire fortaleza no Senhor então, nós já fizemos um contraponto aí com o pensamento filosófico a ideia de virtudes cardeais vem de Platão o cardeal ali vem daquela dobradiça da porta então, seriam as virtudes fundamentais que ele fala de várias virtudes morais e essas quatro, que são as cardeais que é a prudência, que nós já comentamos que seria a sabedoria prática a fortaleza, que seria a coragem e tem a justiça e tem a temperança são as quatro virtudes que governam as outras todas todas as outras virtudes todas vão passar, de alguma forma, por essas quatro então, há um contraponto com a teologia embora a teologia dialogue com a filosofia é um tipo de filosofia, a teologia não deixa de ser mas, a gente, eu creio que todos nós aqui eu não estou falando só por mim nós somos adeptos da teologia bíblica então, a teologia bíblica, a filosofia dela está na Bíblia está no que a Escritura diz então, há esse contraponto, né pastor? verdade, nós somos suspeitos em falar de filosofia a graduação trouxe isso, isso é muito legal eu chamo isso de um peso muito grande quando a gente vai estudar a palavra de Deus eu vou, como diz meu amigo Léo Canarim vou corroborar com o presbítero Maldivaldo num texto da Bíblia, Salmo 46 Deus é nosso refúgio e fortaleza o socorro bem presente na angústia fortaleza aqui tem a mesma conotação de força que assegura a firmeza das dificuldades e a constância na procura do bem é um estilo de filosofia? sim, só que pautado na Escritura segurado em Deus e por aí vai é muito legal essas virtudes quando a gente estuda por esse lado nessa visão, nessa cosmovisão bíblica é muito legal, muito bom é, o salmista, você me fez lembrar que agora, quando o salmista diz assim clamei ao Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Ele me tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés numa rocha segura numa fortaleza então, a fortaleza do cristão ela tem uma base e a base é aquela principal pedra de esquina de qual os edificadores rejeitaram que é Cristo então, a nossa fortaleza não está em nós a nossa fortaleza, ela está em Cristo Jesus que é a nossa segurança, né? assim, você sabe em quem está firmado eu não tenho a força necessária eu não tenho fortaleza em mim mesmo mas naquele que está em mim eu posso romper, né? com todos os obstáculos todos os embaraços eu posso me desprender e caminhar seguro com Ele, né? só voltando aqui, professor e, bom de volta só fazer um adendo aqui com relação a essa questão filosófica isso é muito legal e, a gente, a gente tem a filosofia também a gente fala da filosofia tem muita ferramenta boa muita coisa boa a gente tem que saber apurar o que é bom o que não é filtrar isso aí agora, para vocês terem uma ideia no dia 15 de novembro de 1978 o Papa João Paulo II falou um negócio muito interessante de uma doutrina bíblica que Tomás de Aquino falou de São Tomás ele até falou isso a virtude da fortaleza encontra-se no homem que está pronto a afrontar o perigo e a suportar a adversidade por causa de uma causa justa pela verdade pela justiça e etc olha que verdade que esse camarada falou não é? Papo João Paulo II ele estava destacando em uma de suas homilhas falando sobre essa virtude que nós estamos estudando sobre ela hoje isso é muito legal falar dessa fortaleza exatamente a nossa fortaleza precisa estar em Deus tudo que fugiu disso aí professor pode até ter um um certo impacto mas não é aquele que Deus quer que tenhamos então é muito importante isso o Edivaldo falou aqui do Hércules é verdade Platão quando falou dessas virtudes teologais as virtudes cardiais as teologais são as que vêm de Deus essas virtudes cardiais quando ele falou de fortaleza ele tinha em mente justamente os heróis que tinham a coragem de enfrentar qual que fosse o desafio e se colocavam frente ao desafio para lutar e assim essa coragem que é o oposto de uma imprudência não é nem aquela imprudência do coragem demais que a gente chama de coragem demais nem aquele excesso alguém que enfrenta qualquer coisa sem nenhum tipo de planejamento sem nenhuma habilidade para enfrentar aquilo e tem o coragem de menos que é a covardia então aquele que tem essa fortaleza ele está no meio Aristóteles que usava essa figura do meio ele dizia que a virtude estava no meio então nem mais nem menos esse tipo de coragem mas interessante contrapor com o que a gente vê nas escrituras é que para nós a força não está na nossa capacidade na nossa inteligência na nossa sabedoria a coragem a fortaleza a força para vencer vem de Deus isso é que é interessante pontuar é bom pontuar isso aí professor eu acho muito legal esse quadro conexão teológica a gente vai dando um esmiuçado por mais que o nosso tempo seja bem pequeno né Edvaldo mas a gente vai dando um esmiuçado nesses pontos essa questão que a gente falou que agora há pouco também é uma questão cultural nessa época em que Platão Aristóteles discute esses pontos aí e mais tarde vem Sêneca já falei inúmeras vezes dele que é um filósofo que romano mas tinha uma origem grega isso é muito legal a cultura grega estava no ápice estava vamos falar assim no auge no clímax e é muito legal você vê aí a nossa nação brasileira por exemplo é influenciada pela cultura grega pela cultura babilônica pela cultura dos mesopotâmios por mais que é uma nação que já está há muito tempo já está muito vamos falar assim há muitos anos e a cultura romana o Brasil tem de tudo tem de tudo a cultura judaica cristã a cultura africana tem a cultura africana tem tudo então nenhuma dessas culturas pode pode sobressair ou sobrepor a palavra de Deus podem ajudar somam ajudam em alguns pontos em muitos pontos mas a palavra de Deus é vamos falar assim é insubstituível não pode voltando para a nossa cultura aqui a gente vai perceber então que dentro da cultura brasileira para nós que estamos aí na casa dos 40 para você que é da década de 70 80 e 90 que foi nos ensinado que a gente não podia ser fraco a grande ideia que se tinha desta época é uma geração forte uma geração que não teria que ter fortaleza a nova geração e eu também faço parte dessa geração eu acho interessante quando a gente diz assim não é essa geração nova não nós fazemos parte dessa geração é claro que nós somos de outras gerações porque nós perpassamos outras gerações eles dizem que essa geração da agora é uma geração fraca mas na verdade essa geração não é que ela é fraca quando a gente fala de fortaleza a base dessa geração que não é uma base sustentável não é uma base que sustenta por si porque essa questão de fortaleza é uma questão construída não se levanta uma fortaleza da noite para o dia amanhã vamos levantar uma fortaleza aqui a gente olhando pelo olho da engenharia a gente vai ver que bases sólidas requer fundações extraordinárias a gente percebe isso vamos dar um exemplo dessa contenção de brumadinho esses desastres ambientais que aconteceu quando vai se estudar o porquê é porque a base que foi construída não sustentou o rejeito de minério então quando eu penso em fortaleza eu penso numa construção eu penso que eu preciso me fortalecer no senhor quanto mais nós vamos nos fortalecendo no senhor quanto mais nós vamos apropriando da palavra do senhor e é claro que isso também vem de uma virtude teologal que é a fé que você vai adquirindo fé você vai adquirindo fortaleza porque a minha base é a minha fé e é por isso que a gente precisa desmiuçar isso aqui tirando a visão filosófica e uma visão mais bíblica é entender é por isso que quando a bíblia diz que quando estou fraco é aí que eu estou forte é porque a minha fortaleza não está em mim como nós já dissemos mas a minha fortaleza está na palavra do senhor eu sou sustentado e orientado pela palavra e a palavra ela é infalível daí vem um outro fator muito cultural filosófico histórico que a maioria dos filósofos eles sabiam o que tinha de fazer mas não conseguiam fazer duramente eles eram criticados puxa vez vocês ensinam a coisa e fazem outra Sênec foi criticado Platão foi criticado Sócrates também teve muitas críticas exatamente porque eles sabiam o que fazer mas não tinham força para fazer o que era correto conheciam mas não tinham força para fazer diferente dos cristãos reconhece que não pode e acredita num Deus que pode e esse Deus que pode faz o que nós não podemos fazer parece um paradoxo essa utopia porque tem gente que diz assim você entrega suas preocupações você transporta para Deus os seus problemas aí vai entrar a questão do marxismo do próprio Karl Marx vai dizer que a religião é o ópio é o refúgio a ilusão que o homem cria para se esconder para não mostrar a sua fraqueza ou para transferir aquilo que ele não pode fazer para um ser que pode e é muito o contrário é você compreender que existe uma força que existe alguém que pode fazer aquilo que você não pode e você que nos acompanha a gente quer que você entenda isso porque a humanidade está sofrendo porque ela está tentando fazer as coisas pela sua própria força pela sua própria fortaleza e nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus eu preciso falar isso professor isso é muito interessante a própria neurociência isso é artigo recente tá a neurociência isso é coisa recente eu estou falando coisa aí de 5 anos para cá que para a ciência é nova nasceu ontem a própria neurociência reconheceu recentemente que a oração ela é o melhor escape para momentos de pressão é o que os orientais falavam da meditação é o que nós chamamos de oração a neurociência reconheceu isso então no momento que eu estou ansioso no momento que eu estou aflito no momento que eu estou necessitado quando eu me curvo diante de um Deus grande que pode me aliviar e que pode fazer vem a fortaleza vem a força e realmente vem que Deus faz então a própria ciência já provou isso aí por A mais B que isso é benéfico à nossa saúde tanto física quanto emocional quanto mental e por aí vai então não é se reconhecer fraco ou se admitir fraco e transferir as responsabilidades do que eu tenho que fazer para um Deus que pode fazer não é isso o ponto nosso aqui é eu me reconheço fraco eu sei que eu sei das minhas limitações eu sei das minhas potencialidades mas também sei das minhas limitações então eu pego essas minhas limitações apresento a Deus que pode me dar força para avançar pode me fortalecer nessas áreas onde eu sou fraco onde eu tenho limitações não é transferir para ele para ele fazer algo que eu não posso não é ele me dar força para fazer olha como que é diferente totalmente diferente então nós vamos fazer uma pausa aqui a gente volta já já infelizmente o primeiro bloco já acabou daqui a pouco a gente volta uma verdadeira história de fé renúncia desafios e conquistas você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais recomendada por influentes líderes cristãos adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua um produto com a qualidade CPAD e que pode transformar a sua Olá, voltamos com a Conexão Teológica. Nós estamos falando na nossa série sobre as virtudes, nós estamos falando hoje sobre a virtude da fortaleza, ou se você preferir, coragem. Nós estamos num tempo onde é preciso coragem para continuar avançando, coragem para continuar vencendo. Nós estamos num tempo onde as gerações atuais, a gente falou de gerações aqui no bloco anterior, andam um tanto desencorajadas. O máximo que eles entendem por enfrentamento são palavras de ódio soltas no Twitter e coisas desse tipo. Enfrentar mesmo a realidade da vida, falta coragem. Será que nós podemos encontrar essa coragem em algum lugar? Da onde vem essa coragem, essa fortaleza? Onde é possível encontrar isso, pastor? Eu vou falar a grosso modo, nós já falamos tanta coisa aqui, Edvaldo, isso é muito bom. Para a doutrina cristã, a fortaleza é uma virtude cardinal, nós já falamos isso aqui muitas vezes, que consiste em derrotar o medo e fugir do receio. Só consegue derrotar o medo quem tem, vamos falar assim, um Deus todo poderoso que dá força para vencer esse medo. Ter medo não quer dizer que eu não tenho Deus. Medo não quer dizer que é ausência de Deus. Nós fizemos um programa, você vai lembrar disso aqui, nessa conexão teológica, na época, no auge da pandemia mesmo, nós falamos do medo. Eu lembro que o Paulo estava com a gente para a escola. Para o anel teológico. Exato, para o anel teológico. Nós fizemos uma gravação dessa e falamos sobre o medo. O medo, muitas das vezes, é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Quando eu sinto medo, eu vou recorrer a quem? A um Deus superior que está em mim e que vai me dar força para vencer esse medo. Eu gosto, gostei muito, e vou reforçar essa ideia que o presbítero Edvaldo trouxe aqui, que essa geração atual não tem um embasamento forte para enfrentar esses momentos difíceis. Aí, aí sim. O salmista, no Salmo 27, ele diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei ou ficarei com medo? Quando os perversos, até meus inimigos e adversários, vierem a mim para me comer a minha carne, eles tropeçarão e cairão. Quando eu começo a pensar no rei Davi, e os seus salmos são maravilhosos, e como já foi falado aqui no programa anterior, que vocês estavam gravando, sobre a questão de que os salmos é teologia pura, porque teologia, eu aprendi com um professor, que você não faz teologia na faculdade, você se gradua em teologia, mas teologia você faz ela na prática, na vida, e aqui é a teologia na prática, os salmos, eles vão cantando o que acontecia com eles, e ninguém melhor para dizer isso do que o salmista Davi. Quantos embates, quantas vezes ele teve que buscar força, para enfrentar agolias, enfrentar um rei ungido de Deus, o perseguindo, os embates que a vida deu a Davi, se não fosse o tempo de pastoreio, aquele tempo que nós estamos falando, de levantar estruturas para se construir algo, porque só tem força quem realmente tem estrutura. Então, o que nós estamos falando aqui, nós não estamos dizendo que essa geração, não é uma geração que não tem a força. Ela tem força, ela só não tem base, para aguentar certas coisas que nós fomos programados, e nós vivemos para alcançar. Então, quando eu tenho a força do Senhor, eu não tenho medo. Por quê? Porque esta é a força que vence o medo, que é o conhecimento da palavra de Deus. Eu vou falar de um desenho muito antigo, que a gente, o nosso pessoal aí, a nossa faixa etária, lembra? Está em alta na Netflix de novo. Está em alta? Eu não sei se é esse, mas eu lembro de um desenho muito antigo, eu gostava dele, o He-Man. Não sei se é esse mesmo, Vocês fizeram uma paginada no He-Man. Tem bem tempo que eu não dou uma navegada pela Netflix, mas eu lembro do gatinho do He-Man lá, o gatinho medroso que soma, quando se transformaram, eu vi o He-Man musculoso lá. O pacato. O pacato. Eu não estou dizendo essa figura, isso vem à memória agora, mas olha que importante quando a gente olha para Deus, no Salmo 91. Gosto demais dos Salmos. Gosto, amo, 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 amo. Não vou abrir mão disso. Quando a gente olha para o Deus, Todo-Poderoso que nós servimos, que nós falamos no Salmo 91, nós vemos Deus em dois momentos. Primeiro, Ele é o nosso abrigo, fortaleza. Mas Ele também é o que nos dá escape. Olha que legal. Ele não só nos abriga, como também nos dá condição de vencer. Olha que legal isso. Isso é impressionante. É exatamente dessa fortaleza que nós cremos, que nós ensinamos, que nós professamos. uma fortaleza diferente simplesmente de uma conotação filosófica, mas real, vivida, experimentada. Isso é extraordinário. Estou vendo que os três aqui gostam de Salmos, então vou citar... Muito bom. Eu vou citar um que o apóstolo Paulo citou bastante, Salmos 118, verso 22, 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tem se tornado a principal pedra angular. Isso foi feito por Hachem, aparece o nome de Deus ali no original. Maravilhoso é aos nossos olhos. Olha o que o salmista falou. A pedra que os edificadores rejeitaram. O apóstolo vai esclarecer que pedra é essa. Vai falar que é Jesus, vai apontar para Cristo. Pedra de Miribá. É, vai apontar para Cristo. E o próprio Senhor falou que era Ele. Isaías 28, 16, profetiza também a mesma coisa. Eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nele está escrito, quem crer em mim jamais será abalado. É tão interessante sobre pedra. Quando a gente fala da principal pedra, a gente precisa entrar nas construções judaicas, nas construções medievais, que toda a construção, ela partia de uma pedra central. Aí se estendia as grandes construções para ter essa base, essa firmeza. Ao longo da vida, nós vamos ter muitos embates, nós vamos passar por muitas dificuldades e nós vamos precisar de ter força. E quando eu penso em ter força, eu olho para essa pedra principal, eu olho para Jesus. É Ele que me dá força. Me dá força para levantar de manhã, para vencer mais um dia. Me dá força para cuidar dos meus filhos, para viverem em família, para viverem em sociedade. Essa força que vem para nós, cristãos, é uma força que vem do alto. Isso é tão gostoso quando você pensa nisso, que Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Bom, já que você está falando de construção, vamos entrar um pouquinho nesse ponto de engenharia. Eu tive a oportunidade, professor e presbítero, na época que trabalhava em uma grande empresa aqui na cidade. Tenho o maior orgulho de falar isso. Eu conheci muitos estados do nosso Brasil, muitos mesmo. Viajei muito durante 10 anos, viajava muito, conheci muitos lugares, trabalhei em muitos lugares diferentes, Nordeste, Sudeste, Sul. E foi muito bom para o conhecimento. Não tem uma cidade, quando se fala de Fortaleza, que Fortaleza também dá essa... Nós podemos usar isso aí para construção. O presbítero falou aí agora há pouco. Não tem uma cidade, que é uma cidade forte, tanto no ramo comercial, quanto no ramo de guarnição, de produção, de tantas outras coisas, que não foi edificada perto de um rio. Pode observar. Porque depende de água. E quando a gente fala que uma cidade depende de água, e a gente traz isso para nós, para a luz, traz isso para a palavra, o que é que nos dá Fortaleza espiritualmente também? O próprio Jesus falou isso. Vós estais limpos pela palavra que você tem falado. Ele, que é a nossa rocha, o primeiro símbolo, o que trouxe esse significado, é aquela rocha que caminhava com Israel, que muitos comentaristas vão dizer que é o próprio Cristo. Aquela rocha verteu água. Quando ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito, ele fala de lavar da água e do Espírito. Então, tem toda essa simbolação. A nossa rocha também nos provê água para nos limpar, para nos purificar. Então, é a nossa rocha que nos dá Fortaleza, nos dá força, coragem para vencer, mas também nos provê o que nós precisamos para ser limpos, para ser purificados. Hoje nós estamos meio saudosistas, os mais antigos vão lembrar do saudoso Jair Pires, tem a coragem, coragem, meu irmão, coragem, a canção que ele cantava. E é interessante, porque as pessoas hoje, elas estão buscando fortaleza, se fortalecer, estão buscando segurança. Eu acho que nunca se investiu tanto em segurança, é uma das pautas de qualquer governo, a questão da segurança. E, quando eu penso em Fortaleza, a gente também pensa nas cidades medievais, onde se fortaleciam grandes muros, grandes torres de vigia, grandes exércitos. O preparo, o preparo para se ter coragem, como o professor Ben já colocou aqui, não é uma coisa que eu vou ter coragem, vou sair fazendo as coisas sem pensar, não. É uma coragem que requer um preparo, é uma fortaleza que requer um preparo, de quem se fortalece. E tem muitas pessoas hoje que estão buscando segurança, refúgio, fortaleza, nos bens. Bases frágeis. Bases frágeis, que o ladrão mina, que a traça corrói. Então, a gente precisa entender, nós estamos falando aqui, de uma força, de uma coragem, de um carisma de Deus, que Deus nos dá, para a gente poder continuar a nossa caminhada, enquanto aqui estivermos, para a glória dEle. Que é uma base sólida, firme. Nós estamos falando de base, eu vou citar dois textos. Primeiro, eu vou falar de um salmo, de novo, eu, professor, de novo. Tirou-me de um lago horrível, e colocou-me sobre uma rocha, e colocou um novo canjo na minha boca, pôs um novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Isso fala de fortaleza. Jesus mais tarde, no evangelho, ele fala de uma fortaleza, exemplificando as duas bases, quem confia e quem não confia, quem se preparou e quem não se preparou. Quando ele fala de dois homens, que construíram duas casas, um construiu sobre a areia, uma base móvel, uma base fraca, sensível, vulnerável, e o outro construiu a sua casa, sobre uma rocha. Com certeza, o que construiu na rocha, ele teve que subir, ele teve que furar, e ser mais demorado, e ser mais pesado. Constrói numa terra solta, e numa terra firme, para você ver. Mateus 7, 24. Aí você vê. Mas o resultado, veio a chuva, o rio cresceu, o vento bateu. A primeira casa foi embora, a segunda permaneceu. Então, o fortaleza traz esse sentido também, de em quem está depositado a nossa confiança? Em quem eu confio? Os salmos 18, 28, 62, 71, 78, 89, falam dessa rocha. Não é? Muito bom. E assim, quem tem a versão, que vem da Vulgata, lógico que é só acrescentar mais um, 19. Então, é só acrescentar mais um número aí, que vai ver quem que é a nossa rocha. Tá certo. Mateus 24 é interessante, o acontecimento em si, aqui de Mateus 24, a partir do versículo 1, diz assim, E Jesus saindo, partiu do templo, e aproximando-se dele, os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo, mas Jesus lhes disse, Não vê de todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo, que não ficará aqui, uma pedra sobre a outra, que não seja derrubada. É algo faraônico, a construção do templo, o templo erodiano, o último dos templos, Salomão construiu o templo, o templo foi destruído algumas vezes, mas a última grande construção do templo, é o templo de Herodes, é o templo erodiano, para agradar os judeus, ele reconstruiu o templo. E todo mundo era encantado, porque era algo majestoso, você chegava em Jerusalém, você percebia, a primeira coisa que você percebia, era o templo. E Jesus vai dizer para os discípulos, que não ficaria ali, pedra sobre pedra. Jesus estava, é lógico, como profeta, como uniciente que Jesus é, ele estava já visualizando, 70 depois de Cristo, quando o general Tito vai invadir ali, vai destruir, vai arrancar, até as bases, vai, né? E busca do ouro, e busca do ouro, todas as pedras, todas as pedras, fantástico isso. Mas o que eu estou querendo dizer? Que as construções humanas, elas podem ruir, e Jesus está dizendo, eu derrubo esse templo, em três dias eu faço de novo. Jesus estava falando dele, de que ele é o único que tem fortaleza para vencer até a morte. E você que nos acompanha, você precisa entender isso, que Jesus é o único que morreu, e ressuscitou, e está vivo. É esse que está nos oferecendo fortaleza, olha que coisa fantástica, aquele templo, o sultuoso, ele foi destruído. Quanto às sete maravilhas do mundo, passou, né? Quando você pensa, nos jardins suspensos da Babilônia, que coisa fantástica para a época. A gente admira as pirâmides, hoje, do Egito, até hoje, a gente fica admirado, como pôde essas pedras, se encaixarem, né? Precisou de, quanta força para fazer isso. Mas Jesus disse assim, olha, eu venci a morte, e ele também nos dá essa graça, né? que nós também podemos vencer com a fortaleza dele. Isso é maravilhoso. Você pode abrir Deuteronômio 32, 31, para a gente ler? Porque a gente, o nosso tempo está acabando, né? A gente precisa encerrar. Mas, eu peço para o pastor já, né? Se quiser se despedir da turma. É, professor, a nossa palavra é sempre gratidão. Falar de assuntos assim, é muito edificante. A gente edifica nós mesmos, e edifica outras pessoas. Então, a nossa palavra é gratidão. E ele pegou profundo aqui, ó. Pois a sua rocha, minúsculo, não é como a nossa rocha, maiúsculo, e até os nossos inimigos são juízes. Pois é. Deuteronômio, né? A rocha deles não é como a nossa rocha, né? Nossa rocha nos garante, fortaleza. Fortaleza. Você não pode perder essa série, né? Tá muito bacana. Se a gente tivesse mais tempo, a gente falaria com muito mais profundidade sobre todas essas virtudes aí. Mas lembra que a gente ainda vai falar sobre justiça e sobre temperança. Você não pode perder. Continue nos prestigiando, né? A sua audiência é muito importante pra nós. Qualquer dúvida, comente aí, né? Se você tá nos assistindo no YouTube, se for pela televisão aqui de Caratinga, né? Mande uma mensagem pra gente. Nós queríamos um feedback de vocês, né? Saber o que vocês estão achando do programa e continue nos prestigiando. Até o próximo encontro. Hoje eu quero trazer uma palavra pra você que vem mexer um pouquinho com uma decisão que você precisa tomar na sua vida. E essa decisão que você precisa tomar é um posicionamento diante de Deus. Um posicionamento diante da sua vida e Deus. O texto vai dizer em Isaías, no capítulo de número 55, versículo de número 6. Diz assim o texto, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O Senhor hoje, Ele está pertinho de nós. Ele está pertinho de você. Hoje nós temos condição plena de encontrar o Senhor, de buscar o Senhor. E eu quero trazer isso pra você. O texto vai dizer pra nós que Ele nos faz um convite a comprar dEle algo muito especial. Ele diz que nós precisamos comprar dEle leite e vinho. Mas é interessante porque o texto diz pra nós que nós não precisamos de dinheiro. Nós não precisamos gastar dinheiro para comprar do Senhor. O vinho e o leite. O vinho representa alegria. O leite, o alimento espiritual para as nossas almas. O que eu quero dizer pra você é que o texto nos faz um convite para buscar o Senhor enquanto há possibilidade de achá-Lo. Vai chegar um momento em que nós não vamos mais encontrar o Senhor. Nós estaremos com Ele na eternidade. E eu quero dizer pra você, este é o momento de buscar o Senhor, de encontrar o Senhor, de ser Ele o Deus da sua vida, de ser Ele o Senhor da sua vida. E este é o momento de buscar o Senhor. A Bíblia vai dizer no versículo seguinte, deixa o ímpio o seu caminho, o homem mau, os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dEle. Torna para o seu Senhor, e Ele vai te perdoar de todos os seus pecados. E Ele diz ainda, deixa os seus pensamentos para com Deus, deixa que Ele pense pra você. Às vezes nós queremos questionar a nossa vida e pensar como está o nosso dia a dia. E às vezes nós pensamos que as coisas não vão bem, mas é porque nós estamos distantes de Deus. E o Senhor Jesus te faz o convite aqui nesta noite, ou neste dia, para que você possa buscar o Senhor enquanto você pode achar. Hoje Ele está à nossa disposição. O momento em que nós buscarmos o Senhor, Ele está disponível para nós. E como eu já disse, vai chegar o momento que os homens vão procurá-Lo e não vão achá-Lo mais. Porque Ele virá para buscar a igreja do Senhor. E este dia não está longe, está pertinho, pertinho de acontecer. Então, a mensagem para você hoje é essa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. E Ele diz aqui no texto, Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Diz o Senhor dos Exércitos. Deixe o Senhor viver o seu dia. Deixe o Senhor viver a sua vida trazendo alegria, trazendo a paz que só Ele pode dar ao seu coração. Então, não esqueça. Busca o Senhor. Busca Ele todos os dias. Faça dEle algo que você possa encontrar todos os dias para viver com Ele e Ele viver com você. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Não deixa de fazer isso. Eu quero que você receba de Deus algo melhor para o seu dia. Então, busca o Senhor. Não deixe de buscá-lo. Porque hoje nós encontramos. Vai chegar um dia que não mais o encontraremos. Mas aqueles que já encontraram viverão eternamente com Ele. Eu quero que você faça isso. Busca o Senhor. Que Ele vai ser o seu Senhor. E você vai se tornar a pessoa mais feliz desta terra. Que Deus te abençoe grandemente. Quando tiveres perdido toda a esperança De encontrares no mundo A alegria Lembra de uma coisa Se existe um grande Deus Deus que não rejeita e diz Vem como estás Eu te amo muito Vem ou não temas Os teus muitos pecados Não mais lembrarei Te ensinarei O que has de fazer E no bom caminho Te conduzirei Quando tiveres trilhando O caminho certo Verás Será muito melhor Que o de outrora Terás a alegria Que no mundo Que no mundo Não te sorriu E tudo mais Que quiseres É só pedir Deus que é paz Santo Terno e supremo Te ouvirá Com infinita ternura Te guardará Cuidará Assim de ti E o teu caminho Iluminará Eu te amo muito Vem ou não temas Os teus muitos pecados Não mais lembrarei Te ensinarei O que has de fazer E no bom caminho Te conduzirei E no bom caminho Te conduzirei E no bom caminho Te conduzirei Te conduzirei E no bom caminho Te conduzirei E no bom caminho Te conduzirei E no bom caminho